Israel, oh Israel, Israel, volta, volta agora Para Israel, volta para junto a mim, volta para o meu amor Onde estás, que não te levantas, tenho tanto a te entregar Só precisas retornar, diz o Senhor Aos lugares dos meus fins, aos lagares dos meus fins Volta e canta, toda a esperança que em Jesus te deu Israel, Israel, Israel Volta agora, Israel, volta para junto a mim, volta para o meu amor Onde estás, que não te levantas, tenho tanto a te entregar Só precisas retornar, diz o Senhor Aos lugares dos meus fins, aos lagares dos meus fins Volta e canta, toda a esperança que em Jesus te deu Volta, volta agora, Israel Volta para junto a mim, volta para o meu amor Onde estás, que não te levantas, tenho tanto a te entregar Se precisas retornar, diz o Senhor Aos lugares dos meus fins, aos lagares dos meus fins Volta e canta, toda a esperança que em Jesus te deu Aos lugares dos meus fins, aos lagares dos meus fins Israel, 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 Israel Aos lugares dos meus fins, aos lagares dos meus fins Aos lugares dos meus fins, aos lag meses dos meus fins Jesus te deu Obrigado.